E aí amores, esse é o meu vídeo pro canal e vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês um pouco da minha manhã, tá gente? Eu vou fazer aqui em casa assim, né, algumas coisas eu vou gravar pra vocês, tá? E não esqueça do like, tá? Se inscrever no canal e ativar o sininho, dê notificação e vamos pro vídeo. Eu vou gravar pra vocês, tá? Eu vou gravar pra vocês. 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 Eu vou gravar. Eu vou gravar. Ah, é? Ah, sim.